O que é? Então abre, Davi, o poitão abre! A avó, a avó, a avó. Tchau, avó! Tchau, avó! Vou mostrar lá comigo, né? Oi, avó! Oi, bom dia! Oi, meu papai! Oi, Davi! Aqui, Leandro, William! É, mas aqui! É aí! Da noite, da noite! É, pai! Aqui só abre! Mostra a chave pra ele, a chave! É um todo diferente, né? Aqui, meu macaquinho! É, meu macaquinho! É, sim, esse dia não quer, tem só pra... Mas você fala? Tá, então! Aí a tia não sabia fazer! Tinha uma tia não sabe a coisa, mas tem que usar pra mim! Tá? É? É, filha! Beleza, hein? Tchau, tchau! Ó, Nisão! Oi, Davi Oi Tô nezando É Feliz ano